Olha esse monstro, quase cinquenta centímetros, cara. É, meu povo, estamos chegando no ponto. Ó, o pescador do outro lado. Vamos ver o que que dá hoje. É, meu povo, vamos ver o que dá hoje. Forte, é forte? Caraca, que monstro, Franciele, que monstro. Bicho é forte. Tá aqui. Olha que monstro, meu, que você pegou. Caraca, meu. Que monstro, Franciele. Ah, eu não acredito que eu peguei. Olha, o outro ali, olha, Felipe. Aham. Eu vou pegar aqui. Tá na mão. Oh! O monstro, Franciele. Tá, tá, que eu vou pegar o outro. Vai, 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 vai. Vai, vai. Cadê ele? Foi nada. Foi nada. Foi nada. Foi nada. O que você percebe? Olha só, cara. Esse é 50, hein? Oh, que gordo ainda. Esse é 50. Você é lindo. Vamos medir seu monstro? Caraca, cara. Olha isso, galera. Que monstro que a Franciele Vaz pegou. Ó, boquinha fechada. Aqui, ó. Boquinha fechada. Zero. 48 centímetros, galera. 48 centímetros de Black Bass. Caraca, Branceli. Olha só. Peguei fim. Caraca. Ai, a era do sapo. Realmente já era. Essa lixinha tua dói? Você tá achando que só porque não é dente não dói? Monstro aí, ó. Olha o monstrão. Abaixa ali. Olha esse monstro. Quase 50 centímetros, cara. 40. O pé. Vamos soltar? Vou devolver ele, então. Devolva. Ai, ai. Pessoal. Espero não cair na água. Vai. Olha. Caraca, que monstro, hein, Franciele? Ah, que lindo, cara. Ah, peguei. Ah, escapou. Não acredito, cara. Perdi um grande. É, galera. Perdi um grande. Que droga. E era grande mesmo. Esse que é o pior. Mas vamos pro próximo, né? Fazer o quê? O que? A mãe pegou. Vamos socorrer. Será que é grande? Vamos lá, vamos lá. Eu tava arrumando a outra risca que eu ia usar. O que você pegou? Não sabe? É uma azul. Cara, grande, hein? Foi difícil, meu Deus do céu. Você ergueu com a varinha, né? Eu erguei com a varinha. Ele escapou. Então, eu vi que ele tava me escapando. Olha, bicho. Para, quieta. Olha, o peixe, ó. Pronto. Vamos soltar você? É grande, hein? Quer que eu solte você? Por favor. Vamos lá soltar o peixe pra mulher. Ela pega e eu tenho que me matar depois. Vamos soltar no chão aí, tem que achar. Voltar o nosso amiguinho aqui. Meu povo. Vai, vai. Sumiu. Bichinha, rápido. Foi pra vida. E lá, ó. Sentadona agora. Descansando da batalha. Felicidade por não ter pescado um sapo. E vamos pro racião. Aí, galera. Quando o cara tá desesperado, o que ele faz? Ele coloca a mesma isca. Mesmo sistema. E pesca do lado. Joga na mesma direção. Joga no lado também. Olha, ó. Fiz até o chão. Isso aí é... Pra vocês verem como é sorte. Aí, ó. Foi pura sorte isso aí. Pegou? Solta a linha. Deixa ele levar a linha. Vamos lá, galera. Vamos lá. Quase colocaram. Moleque Bess. Ó. Aquele jeito é grande. Mulher tá profissa. Caraca, tô tomando uma surra. Olha. Putz, tá quase, quase, quase. Não sei. Já era. Olha só, mulher. Que baita, hein. Olha, cara. Que troféuzão, Braceli, que você pegou. Ah, deu 50. Ó. 51, cara. 51, Braceli. Deixa eu medir desse lado. Olha aí, Braceli. Caraca, meu. 51. Solta. Solta. Vai virar o teu. Que foi pra vida? Olha que lindo. Nossa, era grande, né? Olha, tá cambaleando, bicho, ó. Tadinho. Olha aí, galera. Tamo indo embora. Olha que lugar. Incrível, cara. Lugar bonito. Essa água corrente aqui. Oxigena bastante a água. E também mantém a água mais gelada. Aí o Black Bass gosta de ficar. Justamente por isso. É um lugar muito bom pra se ter. Black Bass. Sem contar que, olha. Cara, olha que coisa mais bonita, meu. Isso aqui. Cara, só isso aqui você não precisa nem pescar. Pode só essa mulher pegar feio. Já tá valendo, cara. É muito. Traz uma paz, lugarzinho. Que não tem igual. Mas é só pra mostrar. Vou embora. Falou, galera. Aquele abraço. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá.